Mais de 8 mil juízes já recebem 100 mil reais por mês. Este parlamento, no ano passado, vergonhosamente ainda aprovou um aumento de salário para ministros do Supremo Tribunal Federal para 46 mil reais. Aumento este que foi sancionado pelo presidente Lula, que deu aumento para o Supremo, mas não reajustou a tabela do imposto de renda. E fez com que quem ganha 1.900 reais passasse a pagar o imposto de renda. Então os juízes, para além de ter aumento de salário, não querem voltar para o trabalho presencial, principalmente nas cidades mais pobres e mais remotas desse país, privando os mais pobres ao acesso à justiça. Veja só, nós já gastamos 100 bilhões, 103 bilhões e 900 milhões de reais com o judiciário brasileiro. E 95 bilhões é folha de pagamento, é salário para um dos judiciários mais caros, mais ineficientes e agora que deixa os mais pobres na mão. O advogado não encontra o servidor, o advogado não encontra o juiz. E sabe o que o sindicato dos servidores da 7ª Região da Justiça do Trabalho disse? Eles dizem o seguinte, Olha o argumento do poder judiciário, tem juiz morando fora do país e por isso não pode voltar para prestar os serviços aqui, nas comarcas mais distantes, nas cidades do interior, nas cidades mais pobres. O sujeito ganha 100 mil reais juntando os penduricalhos e não vai para a cidade mais pobre trabalhar porque se planejou para morar fora? Achou que o trabalho em casa fosse para sempre? E o advogado no mais pobre tentando chegar na comarca, tentando chegar no juiz e não encontra? E o CNJ vai fiscalizar e encontra o tribunal vazio? Isso é uma mais absoluta vergonha. Isso reforça que no Brasil é uma casta de privilegiados financiados pelos mais pobres, que se dizem a serviço dos mais pobres, mas que só sugam o seu dinheiro para manter os seus privilégios. Obrigado, presidente. Legenda por Sônia Ruberti Amém.